Boa noite, boa noite, eu sou o bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, é noite de milagres, é noite de bênçãos na presença do Deus da Bíblia. Por mais difícil que seja a situação que você está vivendo, que você está enfrentando, mantenha a sua fé e a sua confiança em Deus, você não pode desistir de lutar, a tua história não termina assim, o controle de todas as coisas está nas mãos do Senhor, operando ele ninguém impedirá, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta noite, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você receba a notificação e participe juntamente conosco. Deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva nos comentários abaixo o seu nome, o nome de sua família, o seu pedido de oração, em qual área da sua vida você precisa de um milagre e urgente, eu estarei orando por você. Também escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias, na presença do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra desta noite. Salmos 77, versículo 1 e 2 Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos, No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite, e não cessava a minha alma, recusava ser consolada. Através desta palavra, o salmista, em um estado íntimo com Deus, ele clama ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, Ele queria receber o milagre, Ele queria receber a vitória, Ele se encontrava rodeado por grandes desafios, não eram momentos, não eram dias fáceis para Ele, eram dias de grandes batalhas, de grandes desafios, e Ele precisava lutar, e a sua confiança tinha que estar em Deus, e foi assim que Ele fez, Ele não desistiu diante da luta, Ele não se entregou diante dos problemas, tem momentos da nossa vida que ninguém pode nos ajudar, os homens não podem fazer nada por nós, a nossa família, os nossos amigos, não podem nos ajudar, mas eles podem orar e interceder, a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, é quando todas as possibilidades dizem não, é quando parece que acabou, é quando parece que é o fim, é que Deus entra em ação, mantenha a sua confiança em Deus, por mais difícil que seja, a situação que você está enfrentando, que você está vivendo, você não pode desistir de lutar, mantenha-se firme, a nossa esperança está em Deus, no Deus que fez os céus e a terra, mantenha-se confiante, sabendo que diante dos desafios da vida, Deus sempre estará conosco, Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos deixar sozinho, diante das lutas, diante das batalhas da vida, o controle está nas mãos de Deus, confia nele, persevera, e Ele lhe dará a sua vitória, você crê nesta palavra? Então escreva nos comentários, eu creio que a minha vitória, vai chegar, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença nos colocamos, erguemos a nossa voz, o nosso clamor, a nossa petição ao Senhor, Deus da Bíblia, socorre, ó Deus, o José Marcos Araújo, o Teu Filho depende de Ti, ó Deus, e eu clamo ao Senhor, entra com providência, em todas as áreas e sentidos na vida do Teu Filho, Senhor abençoa o Jones Alberto Pereira, a Maria Aparecida, abençoa o Rick Senhor, abençoa a Maria da Luz, a Ivanilda Cavalcante, Deus da Bíblia, abençoa a Beliane Santos, o Edivaldo, a Carina, o Guilherme, o Davi, abençoa a Carol Senhor, sei com a Tua filha, assim clamamos, Deus da Bíblia, abençoa a Ana Lécia Araújo, a Patrícia Eliseira, a Araci Catarina Quevedo, a Maria do Amparo Pereira, a Cleusa Maria, o Tadeu, abençoa a Edmilza Braga, a Maria da Luz, Senhor, são vidas que clamam, diante da Tua presença nesta noite, ó Pai, que todas as armadilhas sejam lançadas por terra, todo o impedimento, abençoa o Antônio, o João Vitor, abençoa a Benedita, Elisângela, Deus da Bíblia, clamamos ao Senhor, abençoa a Rose, Dionitica, John Isabel, Senhor, abençoa o Francisco de Assis, a Francisca Alves, a Cleidiane Porto Costa, a Edivânia Queiroz dos Santos, a Patrício, Alex, o Samuel, rendemos graça o Teu nome, ó Deus, que seja uma noite de vitórias em Tua presença, abençoa a Lourdes Cunha, o Otaviano, e o profetizo Teus milagres, sobre todas essas vidas, sobre todos esses pedidos de oração, em o nome do Senhor Jesus, Amém, e Amém, você pode dizer Amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado é vitória. Amém.